Aqui em cima dessa marca do Cristiano, 700 gols por clubes, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, aquele nosso famoso jogo dos cenários, tá? O Fred vai participar com a gente também dessa dinâmica por aqui. Ele que está lá em Copenhague, deslocado para o jogo de amanhã entre Copenhague e Manchester City. Tá? Jogo dos cenários. Quem você escolhe no duelo contra grandes goleadores, a pergunta é para fazer gol. Para fazer gol. Não hoje, necessariamente. Não, não hoje. Não há hoje para fazer gol. Para fazer gol, o André Henning, você tem o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo. Quem você escolhe para fazer gol? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Rapaz! De novo, não é o jogador, não é a fantasia, é para fazer gol. Para fazer gol. Ronaldo. Formiga. Cara, assim, o Ronaldo era um cara que ficava... Inclusive, esse é um estudo que eu queria... Os grandes, Cristiano, Ronaldo, Leva, Romário, agora o Haaland, eles têm uma coisa em comum, além de fazer gol. Eles ficam pouquíssimo em impedimento. Pouquíssimo. Eles se colocam em situação de risco e de perigo toda hora, porque eles ficam muito pouco em impedimento. O Ronaldo era um absurdo nisso. Cara, assim... O Ronaldo perdia pouco gol, né? Mas era mais fraco na bola pelo alto. Eu acho que, assim, se tivesse 10 bolas dentro da área para os dois resolverem o jogo... Pô, meu irmão, é foda. O que é isso, doutor? É complicado, mas é porque é complicado. É complicado, não tem outra palavra que define esse duelo. Mas se você não tiver coragem... Mas se você não tiver coragem de não falar, não vai ter jeito. Você vai ficar nessa dificuldade. Cara, eu acho que o Ronaldo foi o jogador mais próximo que a gente produziu, perto do... Pós-Pelé foi o que mais assustou nesse sentido. Só que em termos de... De ter todas as ferramentas... Responde, meu filho! É para eu responder, eu preciso chegar lá. Senão eu podia só votar uma enquete no Twitter, não precisava nem ter ouvido aqui. Eu fazia de casa. Não, você pode votar quem, olha. Vai. O mais perto do Pélé, em termos de ser completo para finalizar, Cristiano. Então, para fazer gol, você escolhe? É, então. Já vou, já vou. Não repito, mais não. Cristiano Ronaldo para o Bruno Fomega. Só lembrando que temos uma enquete nesse momento aqui no chat para a galera votar. Como goleador, quem você escolhe? Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Fenômeno. Antes da opinião do Fred Caldeiro, eu quero o Vitor Sérgio Rodrigues. Ah, então. E bom que eu não vou decidir. Não vai decidir. Aqui não tem a... É a opinião de cada um. É só que a gente se queimar mesmo. Não, é, não. É porque... Assim, eu acho que essa coisa é injusta. Porque a gente está querendo dizer, assim... Pô, você tem que fazer um exercício do Ronaldo a carreira toda sem se machucar. Não, não acho que esse é o exercício. Enquanto você viu ele em campo... Eu acho que é o seguinte... Quem tinha mais ferramenta para fazer gol? Eu acho que é o seguinte, se você levar isso em consideração, se você levar isso em consideração, o Ronaldo, pós-lesão, continuou sendo um baita de um artilheiro. Ele não era mais o super jogador. Ele não era mais o fenômeno. É uma briga daquelas. Fred, como você vota, hein? Rapaz, enfim, não vou ficar me enrolando também, porque é difícil mesmo, né? E eu estou aqui remoendo enquanto vocês estão votando. Eu acho que o Cristiano tem um pouco mais de ferramentas. A bola aérea acho que é o diferencial, né? É, verdade. A bola aérea acho que é o diferencial. Eu acho que até na finalização de perna ruim também. Apesar do Ronaldo ser um bom finalizador de perna carreira. Mas aí, acho que aí não faltava... Enfim, vota no Cristiano então, Fred. Ele foi pegando bola fora da área, eu ia no Ronaldo. Mas enfim, é fazedor de gol, Cristiano. Agora você vai ter que desempatar aí, ó. Então, canalha, isso aqui não tem empate e desempate. Mas ele jogaria um gol, né? Tem, sim. Desempata aí. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A finalização do Ronaldo de primeira, que assim, no sentido de... Ele surpreendia mais o goleiro do que... Eu acho que o Cristiano pode até ter mais ferramentas. Mas para fazer gol, para fazer gol, eu vou de fenômeno e eu vou seguir aqui, tá? Porque tem mais outros dois caras para vocês avaliarem. Vamos ver se eles não botam empatado para não ter que votar também toda hora. Fred, vou abrir contigo, tá? Acho que o Fred já está com o retorno de imagem também, Fred? Se tiver, acho que a tua reação matou, né? A reação foi por ele. É, exatamente. Então, vamos lá. Porque eu vi. Romário contra Cristiano Ronaldo. Para fazer gol, você escolhe quem? Enquanto eu dou uma analisada aqui e como é que ficou também a enquete da galera. Ah, cara. Difícil para caramba essa, cara. Porque como fazedor de gols, para mim, o Romário está à frente do Ronaldo. E vocês têm mais lugar de fala nessa discussão do que eu, porque, enfim, eu não vi tanto, né? Falo novinho. Mais de vídeo e tal. É, não sou tanto, né? Mas, enfim. É que eu falei do jogo aéreo, né? Aí eu posso... Me queima. Eu vou de Romário. O Romário só era baixo, o Romário só era baixo, mas o cabeceário cabeceava bem pra caramba também. No final das contas, o Fred meteu um é o Romário porque sim. É, mas vai fazer o quê? Aí eu segui... Vai quando? Aumentando. Cada um tem o senhor comentando. Você está muito bem, Fred. É, porque é. É, porque é a minha opinião, pô. É a minha opinião, é. A sua, você tem a sua explicação. Como é que você vai aumentar? Aumentando. A sua opinião é o quê? Ah, cara, eu vou te falar. Eu provavelmente vou errar. Mas, até porque não tem certo nem errado, mas provavelmente vocês vão conseguir aí trazer argumento, número, escambau. Mas eu vou de Romário. Bruno Formiga. Não, eu vou ser simples assim. Eu acho o Ronaldo melhor que o Romário. Eu já falei sobre isso N vezes aqui. Eu achava ele mais imparável, mais assustador, mais incontrolável. Mas, como jogador, eu acho o Ronaldo melhor que o Romário. Como eu votei no Cristiano contra o Ronaldo, que eu não, que não era a discussão de ser melhor. Era sobre goleador e ferramentas. Eu acho, inclusive, dentro da área, dois caras com leitura parecida. Esteticamente, talvez fosse mais bonito ver gols do Romário, num geral, do que gols do Cristiano. Mas o cara meteu 700 gols em clubes no maior nível possível. O Romário escolheu, ele escolheu, e aí eu lamento profundamente que ele tenha escolhido. Enquanto, por exemplo, o Ronaldo tava metendo gol no Real Madrid, ou depois no Barcelona, ou depois no Milan, ou depois não sei aonde, o Romário escolheu vir jogar o Campeonato Carioca. Eu lamento. Porque... E nunca mais depois. Porque aí foi pra Valência e não funcionou, e não sei o quê. Cara, pô, eu... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu preferi até que não fizesse. Não, você escolhe de novo o Cristiano Ronaldo. É, infelizmente. Mas a pergunta é só porque, assim, uma coisa é o jogador Romário contra o Ronaldo numa comparação. Isso. Você acha o Ronaldo mais fazedor de gols, então, do que o Romário? Foi isso que você falou aqui, nesse meio dessa explicação. Não, não, não. Então, não tem que olhar pro outro voto pra votar nessa. É que eu acho que, assim, a gente viu... Lembra daquele número... Se a pergunta é diferente... A gente fez uma comparação esses dias do Haaland aí. Aos 21 anos, o Ronaldo tinha mais gols que o Haaland. Sim. Se ele caminhasse naquela... Seguisse naquilo ali, a gente poderia, provavelmente, estar falando de um cara aí com 600 gols na carreira, com 600 e pouco. O Ronaldo terminou a carreira com menos gols com o Alex, por exemplo. E o Alex era um meio atacante, pra você ver. O Leva tem mais gols que o Ronaldo. Mas o Ronaldo é o grande ídolo da vida de uma geração inteira aí, por N razões. Mas aí eu vou te colocar uma outra coisa. Ao mesmo tempo que... Eu já voltei, tá? Não, sim. Ao mesmo tempo que a gente olha pro Ronaldo e fala da lesão... E, quer dizer, ou você olha pro Romário e fala da volta dele, e como uma lamentação, do ponto de vista analítico. Isso, eu lamento. Eu lamento que quebra a observação dela. Eu coloco a mesma coisa pro Ronaldo, do ponto de vista analítico. E são realidades que não dão pra ser apagadas. O Ronaldo, ele é, por mais tempo, o Ronaldo pós-lesão ou o Ronaldo pré-lesão? O que ele é por mais tempo? Prós-lesão. Ele é mais o Ronaldo pós-lesão. Então, é difícil até você analisar, porque por mais tempo, ele foi pior do que o próprio Ronaldo pré-lesão e pior do que vários outros que surgiram depois. Tá entendendo? Então, é difícil, mas é um... Eu acho que quando você faz análises, eu tô falando não você especificamente, quando nós fazemos análises em cima desses caras, você tem que chegar a uma média... É que eu acho que a gente, num geral, aqui no Brasil, a gente vai muito pela estética de como é o gol. Porque, por exemplo, que é um cara que nunca entra em discussão aqui, a gente mal fala, Gerd Miller, esse briga com todos... Mas esse a gente viu pouco. Não, tudo bem, mas eu digo que na história do jogo, a gente aceita falar de caras daquela época, porque o Cruyff é falado até hoje, o Beckenbauer, que até de antes, é falado até hoje e tal, mas o próprio Pelé e o Garrinchen, o Gerd Miller, que tem números pra brigar com todos esses caras aí, ele é muito pouco falado, porque jogava numa liga distante à época, ainda é até hoje, mas na época era mais, mas tem números pra conversar com qualquer um desses. Só que assim, a estética de gols do Gerd Miller, talvez faça a gente... É, mas eu acho que... O Van Basten entra numa discussão, por exemplo, que o Gerd Miller deveria ter uma sala só pra ele, o Van Basten nem entra, mas ele, pra uma galera aqui, pra gente que cresceu nos anos 80... Ele começa assim, ó, pra ser simples, aí você cutuca... É, mas eu entendo. Mas eu posso mandar por e-mail, meu voto tá quase uma vez. Não, relator, relator. Não, e-mail não. Vamos fazer um aplicativo, é só... Não, faz o canal do Formiga lá. Já tem, no caso. Tá bombando. Faz lá. 301 mil inscritos. Boa. VSR, como você vota aqui? Não faço a menor ideia. Os caras gostam. Ô, Lu, eu vou te falar, tá alta. Não faço a menor ideia. Tá todo mundo baixo, e o resto, né, a gente tá baixo. Não faço a menor ideia. Você não faz a menor ideia quem faz artilheiro pra fazer gols. A pergunta é pra fazer gols. Ah, vou botar no Cristiano, mas não faço a menor ideia. Você votou no Ronaldo primeiro, agora vota no. Votei, mas... E depois o Fred me convenceu que a última coisa de cabeça... Que o voto deveria ter sido no Cristiano. Que deveria ter sido no Cristiano. Mudo meu voto aqui. Você muda o seu voto em relação ao Cristiano Ronaldo? Já tinha confirmado, já tinha apertado o outro. Vocês lembram do Cristiano perder gols? Do primeiro pro segundo turno, eu mudo meu voto. Mas assim, lembro... Ele perdeu um no final... No meio da semana passada. É que tá fresco, mas num geral. É raríssimo, né? Pô, mas assim... Contra o Amônia, ele perdeu um absurdo. É, assim... Mas que beleza. Não, mas gente, mas gente, eles já perderam gols absurdos. Inclusive o nosso amigo lá, o Júlio Schid... O Rala perdeu contra o Southampton. É, exatamente. O nosso amigo Júlio Schid lá, que tem o Ensina Romário, ele faz com o próprio Romário. Ele faz o Romário, o Ensina Romário, com o Romário, ensinando o Romário. Porque o Romário já perdeu o gol absurdo. Agora, agora... Agora na Copa de 94, agora era só... É verdade. Sem goleiro. O Cristiano... Quase que o Viola ia ser o herói do título. Momentos chaves e tal, você não lembra dele perdendo gol. Mas eu também não lembro do Ronaldo, não lembro do... Não, o Romário tem esse gol na final da Copa, mas tudo bem. Mas gente, não é que ele perdeu também. E a bola também, ele estava desequilibrado. É, não sei, não foi um gol... Eu acho que na questão de ferramentas, porque quando é essa avaliação objetiva de goleadores, além dos números, e está todo mundo na mesma casa... Para mim é o seguinte, eu nunca vi alguém para fazer gol, eu nunca vi alguém igual o Romário, nunca. Nem o Messi, nem o Cristiano, estou falando sério. Tudo bem, mas quem é, por exemplo, dependendo do jogo que você encara, quem é um cara que tira um coelho da cartola de fora da área? Não, eu acho que o... Dos dois aí. Eu acho que o Cristiano pode ter mais... Pronto. Quem é um cara numa bola parada? Uma bola que você joga lá no teto e o cara mete o gol de cabelo. Uma bola parada aí para resolver, Cristiano. Tudo bem. Bola pelo alto, Cristiano. Tá, mas já voltou. Você voltou. Não, mas é difícil. Mas é difícil. É para ser difícil. Mas assim, é porque também você... Mas eu acho que o Romário quer um pivô melhor que o Cristiano, A gente pega muito do Romário mais parado, mas o Romário tem altos gols arrancados, altos gols que ele vem rasgando todo mundo para fazer golaço no PSB, tem no Barcelona que o cara fez... Conta o Uruguai? Conta o Uruguai. Pô, tem gol que o cara mata bola no meio do campo e dá um chapéu, pô, é o chapéu no goleiro do meio campo. A melhor tua ação individual que eu lembro é o que o Cristiano nunca fez. Copa de 94, do que o Romário na Copa de 94. Se você olhar as movimentações, preste atenção o gol contra os Estados Unidos, ele é muito sintomático. Como aquele time não tinha um 10, porque o Raí foi para o banco, quem fazia o papel de construção várias vezes era ele, pegando a bola lá atrás. Ou Romário ou Dunga. Ou Dunga. A bola metida do Dunga. Vamos lá. Quase 3 mil votos na enquete. Hoje não precisa ser meio de dinheiro. Hoje pode ir até meio de meio. o pessoal tem gravação aqui. Não, tem gravação depois. Quase 3 mil votos na enquete, o Cristiano Ronaldo ganhando aqui em relação ao Romário com 58% dos votos, tá? É, mas é pau a pau, velho. E a galera lembrou aqui. A galera gosta também. 58 a 42, talvez vocês exagerem. Mas vamos para a última votação. É que é o seguinte. Vai ser o Ralandinho? Não. Ah, pensei que fosse o Ralandinho. Vocês não vão fazer Cristiano e Ralandinho? Não. Ainda não. Ainda não está nessa para o Raland. Formiga, vota como? Aí eu acabei de falar que o Cristiano, talvez em ferramentas de finalização, seja o cara mais parecido com o Pelé, que eu já fiz essa compa... Eu acho que esses dois aí, eles conversam muito mais em termos de cara, apesar do Pelé ser mais criativo, né? Mas o Pelé era um cara extremamente objetivo. Quando a gente cria no Brasil a imagem do futebol arte e bota, por exemplo, na mesma casa, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Pelé, a gente está destoando o que foi o Pelé, que foi o cara que rompeu com esse futebol mais e explicou que a partir dali, fala, tu quer jogar bola? Vai ser assim. Para ser assim, tu vai ter que ser objetivo, efetivo, fisicamente, voando, forte, e o Pelé era um cara que usava a força física, que usava a presença dele, que usava todas as ferramentas de finalização, e aí meu voto vai para Edson. E o Pelé tem 1,69, né? Não é isso? 1,70. 1,70? Não, 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 não. Ou é 1,69 ou 1,70. Pode notar. O Pelé... Eu entrevistei o Pelé... O dia que eu entrevistei o Pelé, tu entrevistou ele com... O Wikipedia diz 1,73. É, não é. Não é. Tu entrevistou ele com a trena? Eu entrevistei... O dia que eu fui entrevistar o Pelé, eu tomei um susto, eu falei, cadê o resto dele? Cadê? É, o Wikipedia diz 1,73, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. Que seja 1,73... Ele é mais baixo que o Zico, que tem 1,74, se não me engano. É, eu vou pesquisar, já que você está mandando isso aí, ó. Ele é baixo, cara. O que ele sobe naquele primeiro gol contra a Itália, na final da Copa do México, o cara quer uma parada, assim... E vou te falar mais. Eu acho que o cara... O Zico é a mesma altura, um 7,2, um 7,3. Eu desafio você a ver o Pelé, por exemplo, driblando para trás, uma jogada que não servia para nada. Tudo do Pelé tinha um objetivo claro e, obviamente, feito com uma execução quase perfeita. E, de novo, esteticamente mais criativo, porque ele jogava até de ponta de lança. Porém, na Copa de 70, que é a melhor Copa dele, o 9 da seleção é ele e o Jairzinho. Basicamente, que o Jairzinho sai da lateral para ir para dentro. O 9 na camisa era o Tostão, que era mais um falso nome. Enfim, na prática era ele e o Jairzinho. Essa foto é uma das fotos mais históricas. É espetacular. André volta como Pelé contra Cristiano Ronaldo. Para. É que eu não vou apelar, porque... Obrigado. Pô, já vai dar meio dia. Mas a produção está de brincadeira. Pô, faz com o Ralandinho, faz com o Neymar, Mbappé, Messi, Mas a discussão do Cristiano é com esses caras. Eu sei, mas não dá. Com Pelé não dá. É de goleador. Ele ainda precisa conversar um pouquinho mais. Mas era como se a gente estivesse falando de arremessador. Você vai votar em quem? Só uma curiosidade, Bird ou Curry? Ah, para, velho. Não, responde, por favor. Não, isso aí você vai entrar num outro negócio. Vocês são de brincadeira. O Curry é o maior remessador da história. Mas, pô, eu senti que o André ia meter um Larry Bully aqui. Pô, mas não sei o quê, já muda de esporte. Meu chip é segunda-feira. Estamos começando a ser piada. Estamos começando a semana, vocês me colocam em enquete Cristiano e Pelé. O corpo fala, viu, André? Deixa eu votar no Larry Bully. Fred Caldeira vota como? Eu vou trazer o que o meu eleito trouxe para o futebol, de acordo com o Formiga. Objetividade, Pelé, evidentemente. Beleza. Eu vou de Pelé também, tá? Já que eu votei nas outras, eu vou votar nessa também. Foi uma de má vontade, hein? Eu vou no Pelé! Pronto. O Vitor votou? O Vitor votou. Não votou no Pelé? Ia passar, tu viu? Ia passar sem eu votar, pô. Eu achei que ele tinha votado. Ia passar, eu estava aqui, eu falava, não precisava. Então vote, Vitor Sérgio. Então, é assim, quais os argumentos que a gente está usando aqui... Cada um usou um, né? Cada um usou um. Porque se você fosse falar os gols em jogos de competição, os gols em jogos valendo três pontos, que é o critério que a gente está falando, né? É assim, o Pelé, cara, é de uma humildade nesse aspecto, pô. Fica uma discussão toda hora. Mas o Pelé, ele fala assim, parabéns, Cristiano, por ter superado os meus gols. Exatamente. Parabéns, Vécio, por ter feito mais gols com o Barcelona do que o Santos. Eu acho que o Sarrafo... Ele não está apegado a essas coisas que muita gente fica mais apegado do que ele, né? Porque eu acho que... Eu sei, às vezes eu faço a lista aqui, gols em jogos oficiais de competição. Aí vem um montão de gente, você está aí invertendo, você está fazendo o discurso do europeu, o discurso de colonizado. Eu falei, meu amigo, vai no perfil do Pelé. O Pelé está dando parabéns, aí você quer que eu não faça a lista, pô? Desculpa, assim, eu entendo, não quero entrar nesse debate, uma altura dessa, a meio-dia, eu não vou entrar nesse debate. Não vou entrar, mas já entrei. Olha o cara do André. Já votei. Ah, quem contratou ele? É porque a história dos gols oficiais, elas têm que ser discutidas, pô, porque assim, é o único sarrafo que existe homogêneo. Você quer discutir amistoso? Beleza. Ok. Ah, mas o amistoso com o Real Madrid. Cara, o amistoso do Santos com o Real Madrid, um deles, pô, o de Stefano estava no banco, teve substituição, quando no futebol nem tinha substituição. Então, como é que eu vou discutir coisas iguais que são completamente desiguais, pô? Ao mesmo tempo, a verdade é que o Santos já deixou de jogar muito jogo oficial de competição para jogar com os todos. Mas aí paga um preço por isso. Isso é um fato. Só que o calendário europeu, e muito moleque que está vendo aí, talvez não saiba, já era com você, viu, Fred? Então, acabou. Se quiser vai para estudar, pô, então vai pesquisar no equipe dele. Fred, deixa eu te liberar, um beijo para você, tá? Amanhã a gente vai estar junto na transmissão de Copiag, Master City, na TNT, na HBO Max também, tá? Excelente, hein? Até amanhã, Fredão. Beijo. Excelente, hein? Tamo junto, viu? Me tem um casaco ali. Eu discordo, tá? Eu entraria nessa discussão aí, mas não vou. Tá mutado. Nem nessa hora. Tá mutado não, tá mutado não. Tá no caso, não abaixo, não tô... Não, tá mutado não. Escutamos aqui, Fredão. Beijo para você. Agora vai, foi. Beijo. VSR, você ainda não votou. Votou? Votou, pô? A enquete que os caras estão fazendo hoje à noite, sei lá, na Argentina, os caras vão falar, você não sabe o que eu vi hoje, velho. Tava lá no YouTube, vi um programa brasileiro, os caras meteram uma enquete pra fazer gol quem quis escolher. Então, bota na imagem de novo. Bota na imagem de novo. Não é um absurdo, não. Vitor Sérgio Rodrigues, vota como? É, lógico que não. É plausível, pô. Até porque nos gols oficiais de competição, o Cristiano tem mais que o Pelé, pô. Mas vota como você. Vota no Pelé. Tá bom, então tá bom. Dito isso, dito isso, Pelé. Tá vendo? Beleza.